Vou gravar para que a gente trata a imagem. Criador de Tensamos o ambiente de viagem? Tudo em todos os dias que podemos ver? Chegamos ao ambiente viagem, mas não podemos ouvir o acabamento. Ok. O texto é o problema. Então, o que você vê é? É o que você vê? É o que você vê? BEM PRAISING PULLER! A DEMENTIR PANIA DE PURNEY! DREADO SE. VÂA! POR DE MINI! A DEMENTIR PORQUE! A DETEITO PORQUE! A DEMENTIR PURNEY! A DEMENTIR PUNA! A DEMENTIR PURNEY! Mas por que? Porque eu não entendi como é isso? Perdem muito barato. Porque eu ouvi isso? É muito que tu és. Teus me livraram perto de me deus? Porque o que eu prefiro? Teus me livraram perto de vocês! Eu não estou ouvindo isso! Não quero ninguém com inimigos, nem com a deus, nem 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 a deus. O Senhor nosso preto está perdido, perdido, fica todo perdido, todo perdido, todo perdido, todo perdido. O Senhor do Senhor do Senhor! O Senhor, do Senhor! As amretas! O Senhor! O Senhor!